Seja o pessoal mais do que você 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 Afasta, afasta Eu tô afastado Afasta aí, depois que ele terminar você fala com ele Esse espiritual aí Eu tô perguntando, você não sabe falar não? Afasta Dá pra atirar lá, senhor Pra ficar tranquilo, atira ali Opa, quer levar lá na minha mecânica Pra dar uma conhecida nela? Afasta, senhor Falando com o cara aí Caraca, afastado o cara já Dá pra ir na mecânica dele Baixa a bolinha aí Baixa a bolinha aí Onde que é sua mecânica aí? Eu tenho o meu direito aí E vocês tem o meu direito de falar Onde é que é o local da sua oficina? É só me seguir aqui, senhor É aqui na reta aqui Tranquilo, tranquilo Vamos lá, vamos lá, Lucas Bora lá Meu Deus do céu Olha os policialzinhos, hein? Começando o vídeo segunda-feira pra vocês aí Já tomando um quadrão Mandando eu tirar um pouco ali Do surfilme do vidro, mano Olha as ideias desses caras, mano Eles querem que eu deixe o surfilme de 70% Aí ficou vermelho, né Aí já é demais passar no vermelho com os caras ali, né? Cara, eu quero falar com o Thiago, mano Mas ele não responde esse porra, cara Vai sinal Abre o caramba Vambora 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 Mas tava verde, mano Aí agora ficou vermelho Ah, tava verde, mano Ah, mano, tava verde, mano Pelo amor de Deus Bom trabalho aí, senhor policial Bom trabalho Bora lá Vambora Vambora Vamos ali na oficina dos caras Tirar esse surfilme do caramba Quer dizer, tirar não Vou só diminuir um pouquinho, cara Só diminuir um pouquinho do surfilme Ué, aqui embaixo? Oficina dos caras? Que oficina é essa, mano? Onde que é a sua oficina? Aqui, ó Tem, ó Ó Eu... Meu chefe vai subir Se você tiver 5 segundos pra subir Senão... Um carro vai ser um do outro, entendeu? Como é que esse cara sabe meu nome, véi? Pode ir, pode ir, chefe Pode ir, pode ir Deixa eu vazar daqui Que já virou muito estranho isso, tá ligado? O cara sabe meu nome Deixa eu procurar outro mecânico Que é melhor, véi Não confio nesses caras aí não, hein? Não confiei não Tá ligado? Será que eles estão querendo levar meu carro pra um lugar ali? Do nada O cara não é mecânico Eu não conheço, tio Ah, falou meu nome assim do nada, irmão Vou na oficina ali que eu conheço, tá ligado? Que é a oficina que todo mundo sabe Vai lá, vai lá Que é essa aqui, ó Essa oficina aqui, mano E essa aqui é pública Não tem dono, tá ligado? Ela é pública, tiozão Quer dizer, eu acho que ainda é, né, mano? Eu acho que não é mais não Não é mais não Deve ter dono e eu tô entrando na oficina do cara aqui, tá ligado? Eu acho que é do Xing, mano Putz, agora cadê o Xing, mano? Aí me quebrou, hein, guys Eu vou pegar outro carro e vou utilizando o outro, mano Eu não confio com esses caras não, velho Que o cara sabe meu nome assim, velho Do nada Puxa meu nome, tio Não, deixa a queda, deixa a queda Então eu vou fazer o seguinte Vou guardar esse carro aqui Vou fazer um cortezinho E já volto com vocês, calma aí Ah, guys, voltando aqui Se eu dou de uma reiniciada Chamei aqui o Thiago aqui, porra Deixa ele vir aqui Chega aí, chega aí Deixa o carro aí Tá tranquilo, tranquilo E aí, como é que foi? Tá, foi suave, porra Só acabei me perdendo no caminho Ah, sim, entendi Deu nenhum BO, não? Não, graças a Deus, não Tudo nos conforme Tranquilo, tranquilo Ô, caminhão lá Faça a chave dele aí Ô, caminhão Tranquilo, tranquilo Como que é o nome dele mesmo? Peter Belt, eu acho Então, o negócio é o seguinte A chave aí, ó Como deu certo Como eu te prometi lá A parada lá do... Pra você virar gerente Só que tem um problema aí, mano Você vai ter que contratar mais quatro pessoas Como você vai ser o gerente A parada é o seguinte A gente vai ter que vender algumas coisas Então O que eu vou querer de você É que você pega o cara que sabe vender mais Tá ligado? Aquele cara que é bom de lábia Então, tipo... Ah, bota fé Exatamente Tem que ser o cara ser bom Tem que vender assim de loja Exatamente 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 O cara que sabe vender qualquer coisa aí, mano Dá uma bala pro cara O cara tem que vender, entendeu? É esse tipo de cara que eu tô atrás Tranquilo, tranquilo Se você conseguir Se você conseguir Se você conseguir um ou dois Você já me dá um toque Pra eu poder ver esse cara aí, tá ligado? Tem que ver ele Tem que ser de confiança Então Preciso de mais quatro pessoas Vou ter que Vou ter que dar uma pesquisada Tranquilo Tranquilo Não, de boa Ó, uma coisa que eu falo pro senhor aí, patrão Fala aí O senhor lembra que Eu troquei de chip, né De operador aí Troquei o RG também, pô Mas ninguém pode ficar sabendo, tá ligado? Que os pé Feito lá atrás de mim Pá Tá entendendo? Troquei o RG Pra dar uma moqueada no bagulho Ah, não Tranquilo, tranquilo Suave O RG tá suave, ué Tranquilo Então vai lá então Qualquer coisa você me dá um toque aí no celular quando você achar alguém aí Tranquilo, mano pro trânsito Diz uma coisa aí Ah O que que tinha naquelas caixas lá? Não faço ideia, cara Não faço ideia que tinha lá Só tinha que levar pra lá Curioso Só tinha que levar pra lá Mas tá tranquilo Vai lá, vai lá Vou Pesquisar alguém pra Tranquilo, tranquilo Pra ver aí Tá na carona aí, chefe? Me deixa ali, me deixa ali na garagem ali Tá difícil, hoje é feriado Tem ninguém na rua aí, mano Aplicado, pô Se tiver vontade Tá ganhando carro esse aqui, hein Cadillac isso aqui? Nem sei, pô Isso aqui é o grande presente aí na cidade Que isso Tá ganhando presente bonito, hein Cara, eu odeio jogar assim, mano Olha só deserto, velho O problema é, patrão É achar pessoa de confiança aqui na cidade, pô Porque eu fiquei sabendo aí A cidade tem bastante informante, cara É, tá ligado Não, mas faz o seguinte E... Fala aí O Rafa Você não tem contato dele? Rafa, o índio Tem, tem Posso entrar em contato com eles Então, entra em contato com eles aí também Que eles devem saber, pô O índio deve saber também É bom de lábio Ah, é Deixa aí É que eu tenho que trocar o... Tranquilo O vidro do meu carro lá Que a polícia já embaçou Já hoje É... Normal, pô Tranquilo, tranquilo Eu vou dar uma rodada aí Vou procurar os caras Dá uma rodada aí, qualquer coisa me dá um toque Tranquilamente Tranquilamente Deixa eu pegar meu carro aí, irmão Vai lá Galera É o carrão do cara, mano Pô, tinha que vender esse caminhão, hein Só que ele... Ah, já tá aqui Já o caminhão Tinha que vender, mano Mas o que eu vou fazer? Vou pegar o fuscão Vou pegar o fuscão aqui Vou pegar o fuscão Vamos ver se tem algum mecânico na cidade, mano Que aí eu vou pegar e vou levar o carro pra eles dar uma olhada É, mano Você tá cego aí, tiozão Que se não tá vermelho... Verde, não? Vermelho Ah, não tem polícia olhando, né, mano Ah, eu odeio isso aqui, cara Olha só A cidade fica tudo vazia Você toma a polícia qualquer carro que passa e dispara, mano Isso que eu acho foda, mano Eu não gosto disso, não, mano Tipo, mata muito o RP, velho Isso Já vem lá Já vem, olha lá a polícia Olha lá a policia Caralho O carro saiu de lado aqui, mano Quase que eu dei um drift na frente da polícia sem querer, mano Passei o vermelho aqui ainda S6 Não tem coisa ali Tá de boa Deixa eu ver se tem mecânico ali no banners ali agora Que eu já mato isso uma cajada só, mano Que eu não vou levar meu carro ali Ah, pode ir, né Tá verde, tá verde Tá tranquilo Tava verde quando eu passei De boa Tem que a polícia iria me parar de novo, mano Vazio, vazio Vazio, vazio, galera É o seguinte Deixa eu ver se o advogado tá aí, velho Telefone Não O advogado não tá disponível Então é o seguinte Já falei ele com alguma coisa Eu ainda não revelei pra ele o que é Mas já dei uma dica Que é pra vender, né Vocês viram aí É pra vender alguma coisa Não sei ainda o que é Quer dizer, eu sei, né Vocês não vão saber ainda Calma E aí Eu pedi ele pra achar algumas pessoas de confiança, mano Mas é ou sem achar, hein, guys Ele ali até que vai Agora mais quatro pessoas é ouça, velho Tá, eu vou fazer um cortezinho aqui com vocês E daqui a pouco eu volto Calma aí Opa Tonhão Fala aí, irmão Então, mecânico pininho na voz aqui Pode crer, eu falei Tudo bem? Tranquilo, eu tava querendo andar mexendo no meu carro lá, irmão É, eu vi aquela hora que você tava indo lá Só que o senhor correu da gente Ué, meu, o cara chamou pelo meu nome lá, porra Não tinha nem falado ainda Não tinha nem falado ainda Seu que você tava atrás de mim, porra Senhores, boa tarde 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 Aí quebra, hein, mano. Quem foi que chamou você, irmão? Oh, mano. O senhor, mano. O senhor Tonion. Que isso, mano. Mas eu também chamei e o cara veio, pô. É só pra tu não perder a corrida, irmão. Chega aí. Deixa eu passar uma grana aí. Calma aí. Chega aí, então. Vamos lá pegar o carro aqui. Calma, deixa eu me ver, deixa eu me ver, ó. Aqui no caderno está falando o senhor Tonion, que chamou eu, mano. Senhor Tonion. Ah, irmão. Aí eu já não sei. Deve ser problema com vocês aí. Calma aí, irmão. Ok, então, mano. Ô, irmão. Dá-lhe ser sim. Só pegar a parada aqui. Leva ali, pô. Leva ali, rapidão. Leva ali, sou o Ubermão, tio. Fala aí, irmão. Então, o negócio é o seguinte. Eu tô querendo tirar um pouco desse sul-filme aqui, que o policial falou que tem que deixar 70%, sei lá. É, agora é a regra nova da cidade, do sul-filme. É uma porcaria que tá. Entendi. Tem 70%. Agora ele tem uma regra. E aí também tá querendo dar uma pintada no carro aí. Quanto é que você acha que fica mais ou menos? Exatamente. Eita, desculpa, senhor Tonion. Tranquilo. Então, a pintadinha desse carro, a BMW, qual a BMW é essa? Essa aqui? Essa aqui é uma 440i. Ah, M4. Exatamente. Então, se eu só pegar meu veículo aqui? Tranquilo, lá. Vamos com o cara lá, né, mano? Vou te seguir, calma aí. Vou te seguir, calma aí. Não foi o que eu chamei, não. Eu chamei um aqui, veio dois, mano. O que eu posso fazer, tio? Não tenho o que fazer, mano. Deixa eu ir atrás desse cara aqui. Porque se a polícia parar, eu já falo, ó. Aquele cara é mecânico, eu tô indo lá atirar o seu filme. Tá ligado? Pra não dar merda. Porque se eu parar de novo, novamente eu falo, mano. Não dá pra fazer RP sem NPC, velho. É uma bosta isso, tá moral, velho. É uma bosta fazer RP sem NPC, velho. Mas isso parece ser tendência, né, velho. Os caras vão melhorando o servidor e parece que vão, sei lá, vão tirando os NPC pra dar menos lag. Ih, me quebra, mano. É o mesmo cara lá, mano. Só que, pô, eu não sabia, o cara chegou a falar meu nome, né? Tá ligado? Nem mencionei meu nome, tio. Deixa ele lá embaixo, lá na oficina dele, lá. Tem que entrar um de cada vez, diz ele, né? Deixa ele entrar aí primeiro, né? Eu não sei o que vai ter que fazer, pra ver. Tonho, só espera cinco segundinhos aqui pra entrar depois de mim, que o elevador pode cair em cima de você. Tranquilo, vai lá. Porra, cinco segundos. O elevador cair em cima de mim, é isso? É com o elevador, isso ali, tá tranquilo. É, tem que entrar e esperar uns cinco minutos, cinco segundos, quer dizer. Dez segundos. Pra não dar merda, tá ligado? Ah, bota fé, bota fé. Vambora, vambora. Vamos esperar o tempo já. Vamos esperar o tempo, tranquilo. Deixa eu tirar aqui. Caraca! Ó a oficina do cara, tiozão. Vou deixar aí que está acionado certinho aqui pra ele. Rapaz, bela oficina aqui em cima, hein? Aqui ninguém te atrapalha, hein? Rapaz do céu, velho. Olha que oficina do cara, mano. Nossa, daqui tem visão de tudo, velho. Só vou chamar nosso funcionário aqui, se eu tenho. Tranquilo, tranquilo. Eu não sou o tempo, velho. O carro tá bonito assim, tá ligado? Mas eu gosto de... Queria dar uma mexida melhorada nele. Dar uma melhorada no motor, em tudo, tá ligado? É que eu tinha uma oficina, só que... É, aí tudo. Eu tinha uma oficina. Eu lembro que o senhor tinha uma oficina lá na fazenda. Então, mas aí eu... Eu já fui lá várias vezes. Eu já vendi a fazenda, então não tenho mais oficina. Sério? O senhor vendeu? Vendi. Fiquei sabendo, não. Fiquei sabendo, não. Fiquei vendido. Fiquei vendido. Fiquei vendido. Eu já tava dando prejuízo, já. Caramba, ô patrão. Vai ver. Olha a visão disso aqui, pô. Tô vendo isso aqui, velho. O cara tá... Fez um investimento alto aqui, hein, pra ter essa oficina, hein? Bem alto, pô. Você é louco. Caraca, até levar dois milhões e meio aqui. Top, top. Caramba. Acho que só a sua empresa aqui, pô, já paga o meu carro. Investidor? Ah, a gente pode conversar depois sobre isso aí também. É, e sim. Que eu tô precisando pra pagar meus funcionários. Eu tenho dez funcionários meu aqui. Rapaz, você tá tendo muito funcionário, hein? Olha o seu elevador subindo ali. Rápido o elevador que subiu ali. Dez funcionários aí. Caramba. Dependendo, é melhor você cortar um pouco de funcionário aí, que dez é muito. Não, não, mas tá de boa. Eu tô conseguindo manter todo mundo. Funcionar o rendimento aqui tá alto. Acabou de falar que tá tendo que pagar. Tô chamando bastante a minha mecânica aqui. Eu não tenho que falar nada agora. Tô anunciando bastante aqui. Ah, pode querer. Tô bem conhecida. Não, depende, ó. Se for do jeito que tá aqui, ó. Esse carro vai sair aqui um estouro. É o que eu tô esperando. Vai sair, pô. Pode ficar tranquilo. Se eu tô em... Se eu te dar cinco minutinhos pra mim, eu vou ter que buscar dinheiro. Meu funcionário saiu da cidade. Ah, tranquilo. Vai lá. Pode ir lá, pode ir lá. Pode ir lá? Pode ir lá, tranquilo. Ah, acho que eles voltaram aqui. Eles voltaram, voltaram aqui. Tranquilo, tranquilo. Vou ficar esperando aí. Deixa esse cara aí, meu. Olha lá, TVzinho quanto é isso, pô. Caraca, mano. Gostei daqui, hein. Bom, o senhor, então, você quer um cafezinho? Vou ter que buscar lá mesmo o dinheiro. Não, vai lá, tranquilo. Eu fico esperando aqui, senhor. Ficaria do sofá. Tem que um cafezinho, uma aguinha. Não, não. Um churrasco. Tranquilo. Tô de boa, né? Tranquilo. Eu já volto aí, senhor. A TVzinha aqui, tá ligado? Essa revista aí, mano. Ninguém olha a minha revista, cara. Tinha que ter tablet aqui em cima. É, mas... Essa revista aqui eu faço questões de olhar, olha aqui, né? É, tem umas revistinhas aí, boa, que eu tô vendo aí. Olha o local. Cozinha maneira esse aqui, hein? Esse local, caralho, mano. O cara tá querendo fazer... O cara quer que eu invista aqui, você viu? Ele quer que eu invista aqui pra ele, porque ele não tá conseguindo pagar os funcionários. Falei que ele tem que mandar algum pouco embora. Depois ele fala pra mim que tá tendo lucro e que dá pra manter o funcionário em dia. Entendi, foi nada agora, mano. Cara, deve tá algum problema aí, mano. Vamos ver, cara. O que eu quero é que eles mexam nesse carro aqui. É trocar a pintura. Tirar um pouquinho desse surfilme, deixar 70%. E ver se tem como botar um turbinho, alguma coisinha aí. Eu poderia fazer isso, mas não tenho mais nada, né, mano? Não tenho mais equipamentos, foi tudo vendido. Mas acho que esse surfilme aqui não tem como tirar, não, patrão. Não, mas não dá um jeito, mano. São mecânicos ou não são? Nem que ele passe a unha aí, mano. Só se comprar um... A unha aí... Ué, se não tem como tirar, por que eu tô sendo obrigado a tirar? Aí não faz sentido, né, mano. Uta, quase que bate ali. Ah, voltei, só tenho. Desculpa, demora aí. Ah, tranquilo, tranquilo. Eu tô sem funcionário agora, no momento. Dei, fica meio corrido as coisas. Ih, boa. Mas você vai conseguir fazer? Eu deixei tudo aqui no carro? Vou, vou. Para de ficar tranquilo. A parada é o principal ali, é aquele surfilme ali do lado. Tem que diminuir um pouquinho. Exatamente. E eu quero que mude a cor do veículo. Eu tô entre verde e laranja. Tem que ver aí. Verde e laranja. Nossa, tem uma cor... Tem uma cor linda aqui também. Tá vendo aquele branco ali do meu carro? Tô vendo. Chega aqui pra você ver. Como é que é essa cor aqui? Esse branco do meu carro foi eu que pintei esse carro aqui. Feito demais. Um branco especial. Pode crer. Mas só tem essa tinta aqui? Ou tem mais? Não, não, não. Tem várias. Tem várias. Daí eu vou pintando ele ali e você vai falando pra mim. É, pinta um pouquinho do carro ali só pra ver como é que fica. Aí eu vou dando uma olhada. Ainda que eu achar legal. Eu só vou começar a tirar o vidro aqui pelo primeiro. Tranquilo, tranquilo. Vai na sua aí. Ai, ai. Tava olhando aqui pra baixo, se tivesse uma portinha aqui, dá pra fazer um salto de paraquedas. Pior que dá mesmo. Altura boa. Seruco. Ah, aqui é tipo, ó. A gente tá quase perto do lado daquele dirigível lá em cima lá. Pior, né, pô. Seruco. O prédiozinho é alto, ó, pô. Tá, fez um investimento alto aqui. Se eu pudesse agora eu dormir aqui e acordar o meio de pôr do sol. Que isso, o sol tá estralando. Então, seu Tonhão, o vidro aqui não dá pra mexer nele. Veio de fábrica, se é que o senhor me entende? Não dá pra modificar ele. Mas aí, como é que eu fico? A polícia mandou eu mexer, agora não tem como. Eu entendi essa. Então, eu vou ter que... Pode deixar que a polícia eu resolvo, eu falo com eles daí. Tranquilo, então. Aí eu falo que não tá dando aqui, que é o mecânico. Depois eu falo com Deus também. O senhor pode ficar tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Qualquer coisa eu falo que eu fui no mecânico, ele falou que não tem como tirar ele. Tudo bem. Deixa eu só mudar a cor dele aqui. Entre laranja e verde, né? Que o senhor me falou. É, entre laranja, verde... No máximo, vermelho. Eu não sei, tem que ver aí. Laranja e verde. Deixa eu ver aqui. Ó, esse... Esse tá... Tem essa cor? Tá mais ou menos, tá ligado? Tem uma cor que eu não sei se tem aqui. É um laranja com vermelho. Mais ou menos assim, meio misturado. É meio que um vermelho com laranja. Uma coisa assim. Eu já vi um carro desse assim. Aqui na cidade, eu acho. Outra. Então, era outra, cara. Ela era mais vermelho do que laranja. Só que era meio que misturada, tá ligado? Ela vem assim, ó. Vem de uma cor aqui. Vai até o finalzinho, ela vai mudando. É uma cor meio que mista. Deixa eu ver se eu acho aqui, ela. Tranquilo. Vamos ver, vamos ver, hein. Será que ele consegue ali achar a cor que eu quero? O cromado fica top também, hein, Patel? Acho que vai ficar maneiro o cromado. Não, essa aí tá vermelhão, né? Volta um pouquinho, volta um pouquinho, volta um pouquinho. Deixa eu ver top. Ó, poderia. Quase igual a esse ali que tava meio... Quase indo pra laranja. É que, na verdade, o pessoal compra de fábrica, ela já vem daquele jeito, tá ligado? Eu não sei se aqui tem a tinta da fábrica. Nossa, eu tenho essa cor que o senhor aqui é... Eu vou ficar devendo. É, eu tô vendo isso. É difícil de achar. Pô, esse laranja aqui ficou bom, velho? Pode escolher qualquer cor aqui, que eu dei, ó, a gente tem que fazer um frecinho camarada por causa de não ter ela aqui. Não, tranquilo, tranquilo. Consegue dar uma limpada nela aí? Pode escolher, então. Dá uma limpada nela antes? Vamos ver a cor. Consigo. Completo, porque o carro tá meio sujo. Feito isso aí antes, né, o cabeça. Faço pano antes, depois vai ali e limpa o carro. Agora o carro já tá limpo, porra. Ela tá brilhando aqui já do outro lado. Véi, irmão, eu não tô achando a cor que eu quero nesse carro, velho. Aí me quebra, velho. Opa, aí esse eu tenho. Tranquilo, tranquilo. Tá limpinho aí. Então eu tava muito querendo aquela cor mesmo, cara. Tava em mente com ela. Agora outra cor vai ser difícil. Ó, eu recomendo um azul que é meio puxado pro roxo. Porque eu tinha no meu Passat, entendeu? Aí ele tudo gostava da cor dele. Deixa eu ver ali como é que ele é. Caralho, olha o copinho. Passou o helicóptero pertinho aí, velho. Tô agoniado com isso aqui, cara. Isso aqui... Você foi pra quê, patrão? Tu que já foi mecânico? Isso aí, cara. Quer ver um traço desse aqui? Isso aí que tá parecendo um sugador. Não sei o que que é. Porque sugar o quê? Caralho, você aí de perto vai que me suga. Calma aí, volta aí, volta aí, volta aí. Eu vi um fosco ali. Aí, calma aí. Deixa eu ver aqui esse fosco. Não, não, não. Vai, pode mudar. Pode mudar, pode mudar. Pode mudar. Aqui, se o carro já tava branquinho ali, tranquilo. Fui parar pela polícia umas três vezes. Daqui a pouco se eu botar os carros escuros, vai parar toda hora. Não, mas pode ficar tranquilo, seu Tonho. Eu falo com eles aqui também. Não, mas é normal deles. Eles param qualquer um. Volta aí, volta aí, volta. Aquele laranja ali. Era aquele aqui? Não, aí. Calma aí. Esse aqui tava aquela hora? Esse aqui tava mais forte. Eita, pera aí, seu Tonho. Deixa eu só ver aqui a cor que é. Vou pegar no meu celular aqui, pera aí. Tranquilo. É, eu acho que esse laranja aqui tá... Esse aí tem que ficar top pra travar. Sim, bicho, tá brilhando. Ah, sim, pô. Na real que qualquer cor nesse carro fica top, velho. Bom, vocês tão vendo aí que não tem como mudar o vidro, né, mano? A polícia pediu pra mudar lá e o cara tá falando que não tem como. Então, se eu for parado novamente, eu já vou meter logo, ó. Não tem como trocar. Falei ver pro mecânico e falou que... Pera aí, seu Tonho. Eu tô vendo aqui no meu celular aqui, ó. Qual é que é? Tranquilo, tranquilo. Aquele vermelho ali, calma aí. Volta aí, aquele vermelho. Isso aqui? Não, volta, o vermelho, vermelho. Tem laranja, pô. Volta o vermelho. Outro. Aí, calma aí. Não, não. Aí, fica aí. É, fica aí. Olha, esse cara já chegou batendo ali, velho. Rapaz... É, esse aqui ficou legal, hein. Esse aqui ficou massa. Claro, velho. Esse aqui ficou legal demais, mano. Acho que eu vou ficar com ele mesmo, hein. Esse vermelhinho aí. Esse aqui, seu Tonho? Exatamente. Esse vermelhinho aí. O senhor quer fazer uma revisãozinha nele aqui? E troca de óleo? Mas carro tá novo, cara. O que eu tava querendo botar mesmo é um turbinho nele. Eu não botei turbo nele, não. Turbinho? Mexendo o freio, no motor? Exatamente. O kit completo aí. Kit completo? Eu vou fazer aqui pro senhor. O meu mecânico chegou aqui? Tranquilo. Vou chamar ele. Opa, João. Tudo bem? Beleza. Não, não precisa já. Eu já tô com o dinheiro aqui na mão. O cara puxa um binóculo pra ver o cara. Ele tá seco. Aqui, ó. Aqui é o segurança dele aqui. Mas dá um porrão. Ele era o ex-dono da fazenda, lembra dele? A gente ia pegar leite lá. Parece que deu certo, hein. É pegar leite, agora já é dono de oficina. É, pra você ver, seu Tonho. Eu trabalhei duro lá. Trabalhei de noite lá. Tá certo, tá certo. Então, João, tu vai ter que colocar um turbinho no carro dele, mexendo no motor, torno, freio, kit completo aqui pra ele. Só vou abrir o capô aqui e você mexe, adiciona o turbo aí. Vai tirar o turbo da bolsa, é isso? Vamos ver, vamos ver como é que é o trampo dos caras, hein. Vamos ver. Já vai dar uma mexidinha ali. Deixa tu colocar o turbo aí pra mim. Tá meio indeciso, agora eu vou dar uma verificada. Eu não entendi porque essas estrelas, cara, que porra de estrela é essa? Fica na cabeça desses caras, velho. Não faço ideia, mano. Ô, seu Tonhão, vai mexer na suspensão dele? Não, 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 pode deixar dele que tá aí. Vamos daqui a pouco com a polícia, ele vai falar que o carro tá baixo demais. Colocando o tubo aqui. Vai na sua, tio, deixa eu ficar falando. Farolzinho e xenon? Vai botar um xenonzinho aí. Fica ver como é que vai sair esse carro daqui, mano. O ruim é que esse carro não salva, cara. Isso que me quebra, velho. Pelo menos a curva é salvar. Vamos ver quanto é que vai ficar essa facada. Ô, João, chama o Tonhão aí pra mim. Fininho te chamando aí, ó. Pode falar. Ô, Tonhão, olha atrás do seu carro aqui, ó. Vamos mexer nele aqui. Ô, João, olha lá pro Tonhão. Para de derrubar aí e olha lá pro Tonhão atrás. Coloca o escapamento, sem ouvir, se você quer. Ah, sim. Deixa eu ver, ó. Mudei. Esse aí, esse aí, esse aí. Aquele maiorzão ali. Aê, aê. Esse aqui? Exatamente, esse aí. Esse aqui. Pode soldar aí, Lucas. Gostei daquele ali, Fique. Quer dizer, aí o outro funcionário chegou. Tranquilo. Aquele ali, poupa. Dois canhão, velho, atrás, mano. Sai ar até do... Da onde que não tiver, velho. Sai fumaça pra caramba, velho. Prontinho, prontinho o carro? Vê o capô aqui, senhor, então. Como é que é o negócio? Quer mexer no capô também? Dá pra mexer no capô aqui. Deixa eu dar uma olhada aí como é que tá. Quais as opções de capô que você tem aí pra mim? Essa aqui. Essa e essa aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Pra que não, mano. Esse capô aí não gostei muito, não. Deixar no padrãozão mesmo. Esse padrão o quê? Tudo bem. Quer que blinde ele, senhor Tanhão? Blindar? Vai com o vidro blindado? As portas dele? Não, não, não. Você vai dar problema também que eu não tenho permissão pra o carro blindado. Tudo vai dar ruim, tá ligado? Tá pronto aqui, senhor Tanhão. Boa, boa. E agora qual é a facada? Quanto é que ficou isso aí? 7.500, senhor Tanhão. 7.500? Isso, teve que trocar a cor e colocar o escapamentinho. Não, tranquilo. Colocar umas coisinhas adicionais. E eu teria cobrado pelo menos uns 50k fácil, filho. Vai lá atrás pra você escutar o barulhão. Deixa eu ver, calma aí. Boa, boa. Calma, vai estourar o meu motor aí não, filho. E aí você vai comprar outro carro pra mim. Deixa eu ir passar o seu número aí pra você estar passando a transferência. Passo, passo. Acho que o senhor já tem meu número. Eu mando mensagem pra você, às vezes. Mas não fica salvo aqui. Ah, tá. Deixa eu só pegar meu celular aqui. O meu número é o 0194-4617. 0194-4617. Opa, chegou até um adicional aqui, senhor Tanhão. Sim, sim. Foi um serviço bem feito aí. Agora eu vou botar essa belezinha pra correr. Eu vou ver se vai ficar top também na reta. Agora vai ficar top. Qualquer coisinha, a gente tem uma garantia de 3 meses. Furar pneu, qualquer coisa. Só chamar, a gente vai de graça. Tudo bem? Tranquilo, tranquilo. Então eu vou lá. Olá, rapaziada. Boa tarde pra vocês aí. Boa noite, né? Boa tarde, Boa tarde. Me sabe pela diferença aí, Tanhão. Valeu, é nóis. Boa noite, hein? Aí, de agora você tá mexendo o seu carro aí também, né? Sim, sim, eu dou uma mexidinha. Tranquilo, pode dar um toque lá. Vambora, vambora. Mas vamos ver esse carro como é que tá, hein? Ixi, não dá pra sair aqui, mano? Tem que sair por aqui, ó. Nossa, o carrinho tá nervoso, hein? O carrinho tá nervoso. Varalzinho de Xenon. O ruim é que eu não quero que PM me veja aqui agora, tio. Porque eu quero testar a reta. Ó. Agora sim, hein? O bichinho tá gritando, tá gritando, ó. Ó. Nossa senhora, mano. Então, o índio me passou falando que ele não conseguiu achar algumas pessoas ainda. Mas eu vou ter que achar quatro pessoas, mano. Mas provavelmente eu vou deixar isso pra próxima temporada. Quando eu estiver fazendo a parada, aí vai aparecer alguém querendo ser empregado. Aí eu faço a entrevista, tudo certinho, mano. Que eu não posso falar, tá ligado? Porque senão vai dar spoiler. Então eu deixo pra... Quando eu dar o wipe aqui no servidor. Aí eu contrato os quatro últimos lá que faltam, né, mano. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. O videozinho foi mais mexendo no carro mesmo. Eu queria modificar porque, né... Então, pra não dar BO, já botei um vermelhinho. Já botei turbo, já modifiquei o carro todo, filho. Agora só falta eu trocar a roupa, né, mano. Porque eu tô com a mesma roupa, igual um animal, né. Deixa eu ver aqui, ó. Mas é onde que tem banco aqui, ó. Tem um banco aqui, ó. Vamos ali no banco. Que aí eu já pego, né. E já troco a roupa também. Nossa, eu tô gostando. O bichinho tá... Tá... Tá outro nível, hein, mano. Olha aí, ficou bonito também esse vermelhinho. E o vidrinho ficou do mesmo jeito, irmão. É bom, eu gostei. Porque o vidrinho não dá pra mudar. Bom, essa roupa... Essa loja aqui é chique, hein. Essa loja aqui é impulsombis. Acho que esse pouco dinheiro que eu trouxe aqui, 810, não vai adiantar nada não, hein. Vamos ver, vamos ver. Vou trocar a roupa aqui e já volto com vocês, hein. Ih, aqui não dá pra trocar de roupa, mano. Aqui é mudar skin, velho. Nossa, aqui é pra mudar skin essa loja aqui, não... Tá ligado? Aqueles personagens prontos que tem. Aí não dá, né, irmão. Vamos aqui, ó. Vamos nessa loja de roupa ali. Vamos lá, porque só falta isso, trocar a roupa. Trocando a roupa a gente já tá... Tá limpo já, mano. Falta é o cabelo, né, mano. O cabelo a gente bota uma touca, alguma coisinha assim. Ih, é a mesma loja, cara? Ah, não. É brincadeira. Fala que aqui é a mesma coisa, velho. Cadê, cadê, cadê? Aqui? Ah, por favor, fala que não é a mesma coisa. Ah, aí. Aqui dá pra trocar. Tô calma aí, guys. Se eu trocar aqui, já volto com vocês. Pronto, pronto. Aí, ó. Já botei um óculosinho verde, um banezinho verde, pá. Já mudei o casaquinho, já mudei também a bermuda, o tênis. Já era, não tem nada parecido, mano. Vou até pintar o bigode agora, mano. Vou pintar o bigode. Depois de pintar o bigode, mano. Olha só o meu tênis. É verde embaixo, velho. Totalmente diferente, mano. Vou até aqui, ó. Pintar o bigodinho aqui do lado. Vamos pintar o bigodinho. Deixar lourinho. Vamos deixar lourinho, bigodinho. E já é GGzinho, irmão. GGzinho. Em todo modifications. E depois é só vender aquele caminhão, tá ligado? Eu vou vender aquele caminhão depois. E aí a gente vai ficar mais tranquilo ainda. Ó, aqui é caro, hein. Aqui deve ser caro pra... Pra tá mexendo aqui na barbicha, hein. Pronto, aí, ó. Tá aplicado o produto. Barbinha amarelinha agora. Óculosinho verde, bonézinho verde. Acabou, tiozão. Aquele cara que eles viram não tem nada a ver com esse cara aqui, irmão. Tá ligado? Então, tamo de boa, tamo de boa. Então, espero que você gostar do vídeo. Deixa aquele like, compartilha. Hoje foi mais ou menos o vídeo, né. Mas amanhã eu tenho que me livrar do caminhão. Tenho que me levar do caminhão. E eu vou falar com o advogado. Tenho que falar com o advogado também, né. Sobre a parada lá da PF. Então, deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho